Amor 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 Quando se arranja É pra se amar Se eu gostei De você Foi pra lhe querer Não vou deixar de amar Quem gosta de mim Se eu gostei de você Se é que falam de mim Não é tanto assim Se amo, amo, amo É de verdade Se amo, amo, amo É com sinceridade Se amo, 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 amo É com sinceridade Se amo, 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 amo É com sinceridade Amor, quando se arranja É pra se amar Se eu gostei de você Foi pra lhe querer Não vou deixar de amar Quem gosta de mim Se é que falam de mim Não é tanto assim Se amo, amo, amo É de verdade Se amo, amo, amo É de verdade Amor, quando se relaciona Amor, quando se tornou Legenda Adriana Zanotto